Salve, salve rapaziada, mano, e aí, beleza? Bom, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, rapaziada, trazendo pra vocês aí um vídeo completamente diferente, né mano? Olha só, segundo agora vai virar motorista de ônibus, rapaziada, isso mesmo, mano. Bom, vou tentar trazer pra vocês aí um conteúdo diferente, rapaziada, tá? Só que eu não quero misturar as coisas aqui nesse canal. Então, mano, eu peço humildemente, encarecidamente, que vocês se inscrevam no meu segundo canal, segunda fase na estrada. Lá eu vou estar fazendo vídeos de Eurotruck e OMSI, que é esse jogo aqui de ônibus, beleza? Então, rapaziada, ó, tá aí na tela pra vocês aí, ó, se inscreve lá, mano, segunda fase na estrada. Vou deixar na descrição e também nos comentários aí fixado, beleza? Rapaziada, se inscreve lá pra dar essa força pro segunda, mano. Esse canal aqui, pra mim também é um sonho, tá ligado? Então, me ajude a realizar esse sonho, mano, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e bora que bora, rapaziada. Já estamos aqui, ó, pra fazer a linha 1170, tá? Com o final aí, Francisco Salles, beleza? Aqui é Vila Nunes, vamos sair daqui da Vila Nunes, então, pra Francisco Salles. O ônibus aí é o Marco Polo Vialli, tá? Inclusive, eu fiz um vídeo com esse mesmo ônibus, só que fazendo outra linha lá no canal. Então, já corre lá, se inscreve e já assiste o outro vídeo lá, beleza? Então, bora que bora aí, já estamos aí com a nossa cobradora ali, ó. Olha lá, ela já tá ali já, certo? O pessoal já tá esperando ali que nós já estamos atrasados, rapaziada. Então, bora que bora, mano, vamos que vamos. Espero que vocês gostem aí, deixa o like e valeu, galera. Bora que bora aí, ligar o nosso busão. O busão ligado, vamos que vamos, mano. Abre a porta aqui, né, galera? Deixar a porta aberta. Abre os vidros aqui. Deixar tudo certinho já. Fechou? Então é nóis, galera, vamos que vamos, mano. Bora. Ó, o pessoal já tá ligado, né? Fechou. Bora. Olá, tudo bom? Olá, tudo bom? Subindo todo mundo aí. Todo mundo subindo. Vai sentando. Prioridade pros idosos. Dá um sentimento no lugar de idoso. Ó, tem idoso subindo aí, ó. Olá, tudo bom? Olá. Ixi, a mulher já ficou na porta aqui já, ó. Vocês estão vendo, né? Vocês estão vendo, né, galera? Deixa eu ligar as luzes. Aí, as luzes já estão ligadas dentro do ônibus. E é isso aí, velho. Bora partir, hein? Bora, rapaziada. Vamos seguir aqui a setinha, né? Que nós temos que seguir ela. Mano, olha as ruas apertadas, velho. É aqui mesmo que tem que ir? É aqui mesmo que tem que ir. Olha as ruas apertadas, rapaziada. Tem que esperar esse monte de busão passar, velho. Olha só o trânsito. Ah, mano. Eu vou me enfiar aqui. Nem que eu suba na calçada. Subir um pouquinho na calçada não tem como. De boa, bora. Então, rapaziada. Esse conteúdo diferente que eu vou trazer pra vocês. Tá? O pessoal tá pedindo segunda. Traz conteúdo diferente. Então eu vou trazer esse jogo, que é jogo de busão. O MSI 2. E também o Jero Trunk, tá? Então, rapaziada. Por favor, mano. Humildemente. Se inscreva lá no canal Segunda Fase na Estrada. Tranquilo? Primeiro ponto aí, galera. Busão vai encher, hein? Alô. Alô, tudo bom? Boa tarde. Bora. Acho que o busão vai encher, hein? Já tem outro ponto lá na frente, lá, ó. Vai lotar isso aqui, hein, galera. Bora que bora. Ó. Outro ponto, ó. Rapaz do céu. Sabadão aí. Segunda-feira, feriado. O pessoal tá querendo passear. Vai pro shopping. Vai gastar. Vai fazer tudo aí, mano. Vambora. Show, galera. Show. A lombadinha. Vai que vai. Eita. A câmera de dentro já não dá pra usar mais. Já tem uma moça lá. Vai que vai, bichão. Rapaziada, esse busão é muito top, velho. Eu gosto dele demais, mano. É um dos meus favoritos aí, velho. Bichão é bruto, hein? O sistema aqui é bruto, hein? Outro ponto. Opa. Boa tarde. Pra quem não conhece, rapaziada. Esse canal segunda fase aqui, no começo dele, se vocês até quiserem ver, os primeiros vídeos foram de OMSI, tá ligado? Só que depois eu acabei decidindo aí estar indo pro MTA, tá ligado? Mas, mano, eu sou apaixonado por ônibus, tá ligado? Ônibus e caminhão. Por isso que o nome vai ser segunda fase na estrada, porque eu amo estar na estrada, no game, na vida real mesmo. E, mano, peço humildemente aí que vocês apoiem esse meu novo projeto, tá ligado? É completamente diferente do MTA, galera. Mas é uma coisa que eu tô planejando já há muito tempo, já, velho. Tranquilo? Então, rapaziada, bora que bora aí. Tá aí na descrição o primeiro link e também eu vou deixar fixado aí nos comentários. Beleza? E comenta aí, mano, se vocês estão gostando, tá ligado? Se vocês querem que eu traga mais pra cá, um ônibus que vocês queiram, um mapa que vocês queiram, tá ligado? Mano, já vai comentando aí. Deixa tudo comentadinho aí certinho, fechou? Opa! Segura! Eita pregula! Rapaz, a câmera agora quase... Eles viram, né? Vai descer. Eu sei que tem muita gente que não vai nem abrir esse vídeo, mano. Porque não é vídeo de MTA, tá ligado? Mas, mano, você que abriu esse vídeo, você é o inscrito raiz, tá ligado? Que me apoia em tudo que eu faço. Então, mano, vocês são rica demais, galera. Bora! E se você tá assistindo esse vídeo e é um inscrito raiz, comenta aí embaixo, hashtag inscrito raiz. É nóis! Só pra me saber só quem é que tá assistindo, galera. E vai subindo gente, hein? Vai subindo gente, hein? Deixa eu ver se... Ah, pediram pra descer também? Quase esqueci, ó. O cara pediu pra descer. Eu quase esqueci, velho. Olá, tudo bom? Pessoal, cuidado de dar uma porta aí, vocês estão me atrapalhando, hein? Prioridade dos bancos... Prioridade dos bancos aí é pra idoso gestante, hein? Bora! Eu nem sei se eu virei pro lado certo, mano. Tomara que eu tenha virado pro lado certo. Tomara! Opa, já tão reclamando já que eu tô indo muito rápido. Só porque eu tô a 60 numa pista de 30. Nada a ver, né? Rapaz, a linha é movimentada, rapaziada. Olha o busão como tá lotado, velho. O busão lotou, mano. Rapaz do céu! Você tá doido? Vou virar pra direita aqui, provavelmente. É. Direita. Ah não, o pessoal reclama de tudo também. Pô, vocês tão reclamando de tudo, hein? Caraca, mano. Tem bastante gente em pé. Mas tem muito banco vazio também, hein, mano. O pessoal não tá sentando nos bancos ali porque não quer, hein, velho. Olha só. Tem bastante banco vazio, galera. O pessoal parece que gosta de andar de... Andar em pé, pô. Esse farolzinho daqui é demorado, rapaziada. Enquanto isso, ó. Enquanto o farol... Tá vermelho, já deixa o like, hein, mano. Quero ver vocês rebentando no like pra apoiar nós, hein, rapaziada. Passa lá no canal, hein. Tá aí na descrição aí, por favor. Segunda fase na estrada. Conteúdo diferente pra vocês, hein. Bora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora, rapaziada. Opa, apertaram o sinalzinho pra descer ali. Ah, é 50. Eu tô a 80, mano. Não é pra ser de 50, velho. Esse cara não respeita não, né, rapaziada. Cadê o ponto? Francisco Salles. Aqui na nossa direita. 11,70. Ah, abre, 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 abre. Ah, fechou. Eu achei que o farol ia abrir, mas fechou. Rapaziada. Ah, vamos então tentar bater mil inscritos lá no canal, lá. Tamo com 450, quase 500 inscritos. Vamos tentar bater milão lá. Mil inscritos. Foi de muito tempo, abriu ali o farol, mano. Tá doido. Tá doido. Esse mapa aqui, eu tenho certeza que ele é baseado em São Paulo, galera. Tenho quase certeza que ele é baseado em São Paulo, velho. Porque essas faixas de ônibus aí, eu já vi aqui em São Paulo, mano. O 70 é reto. Bora. Tudo reto. Tudo reto. Bora, moça. Bora, moça. Bora. Todo ponto tá descendo um, hein, galera. Gostar um dia bonito, hein. Solzão. Barra. Aqui pode estacionar, ó. Menos no... Menos na frente do ponto de ônibus, né. É, de resto, pode estacionar. Rapaz, eu tô parando muito... Não, eu tô parando certo, eu acho. É, tá certo. Eu achei que eu tava parando muito na frente, mas... Tô parando muito na frente não. Tranquilo. Tô fazendo meu trampo, né, galera. Tô fazendo meu trampo, né, galera. Tô fazendo meu trampo. Opa. Vou pegar a esquerda aqui. Abrir um pouquinho, né. Abrir um pouquinho, né. É busão, é busão, né. Am evolve. Am謝謝. Tá muito perto, eu acho, do bairro Francisco Salles, eu acho, se eu não me engano. Pelo menos a plaquinha aí. Pelo menos já vi uma plaquinha, né? Vou pegar a direita. Subida? Ah, não. Achei que era subida, mano. Mas não é subida, não. Abri aqui também. Bora, filhão. Rapaz. As ruas apertadas aqui, hein, galera? Você tá doido, né, galera? Francisco Salles aqui e as ruas bem apertadas, hein? Vai pra não bater no carro do pessoal. Vai pra não bater no carro do pessoal. Vai subir, o pessoal vai descer. Show. Rapaz, essas linhas aqui matam o carro, hein? Passar na moral, né? Passar na moral, né? Passar na moral, né? Final 105. Não, aqui é o final da linha 105. Não é que não. Já desceram lá atrás? Já. A linha 11,70 também é grande, hein? Rapaz. Uma lombada. Vai descer, motorista. Agora eu parei longe do ponto. Não, eu parei, não. Tá de boa. Bora. Esquerda. Ô, carro do Scooby. Vem. Então fica aí que eu vou. Valeu. Tá maluco. Vai descer. Vai descer. Tô com bugado ali. O pessoal tá descendo no chão, velho. Tô louco. Mas vazio o ônibus agora, hein? Bora. O busão tá vazio agora, rapaziada. 11,70. Chegamos no final. Chegamos, galera. Chegamos ao final dessa linha grande pra caramba, velho. Abriu o pessoal descer. Aí, o pessoal desceu. E é isso, rapaziada. Obrigado por assistir esse vídeo. Tamo junto, tá ligado? Não esquece de passar lá no meu segundo canal. Tá aí na descrição e também tá nos comentários aí fixado. Beleza? Apoie esse sonho de segunda. E é nóis. Até o próximo vídeo. E fui. Tamo junto.